Então meus amigos, jogão pago sendo ofertado gratuitamente para todos. Melhor que isso, só abraço da mamãe, né? Te amo! Então meus amigos, semana passada eu trouxe a notícia aqui pra vocês informando que a Playstation iria voltar com o Play at Home, que é essa iniciativa de dar jogos que eram pagos gratuitamente pra todo mundo pra ajudar nesse tempo de pandemia. Ela disse que iria começar com um agora em março e vai se estender até junho. A gente não sabe ainda se será um por mês, mas provavelmente sim. Enfim, ela disse que o primeiro estaria disponível hoje, dia 2 do 3 de 2021, aqui no Brasil. Então já estamos aqui no PS4 e eu já vou te mostrar como fazer o resgate deste primeiro jogo. Ele está liberado desde a madrugada, eu estou gravando às 6h26, por isso essa cara amassada aqui, essa voz... Pra resgatar, muito simples, você vai entrar na Playstation Store, lembrando que você não precisa ser assinante da Playstation Plus, você não precisa, na verdade, nem de um PS4 pra poder fazer o resgate. Aqui entrando ele já apareceu, em destaque aqui já apareceu a Play at Home. Você vai entrar aqui e o jogo é Ratchet & Clank, o remake lançado em 2016. Excelente game, por sinal, cara. Então é pra todos, pra todo mundo. Ele fica disponível a partir de hoje, dia 2 do 3, até o final de março, dia 31. Então durante esse período, você pode fazer o resgate. Depois deste período, o jogo é seu pra sempre. Então você tem um mês pra resgatar. Depois disso, o jogo é seu, não é emprestado, cara. É dado mesmo. Enfim, vamos aqui resgatar. Eu já tenho este game, pois eu resgatei ele quando ele foi ofertado na Plus. Pra quem tem PS5 e tem Playstation Plus, também ele está disponível no Plus Collection. De toda forma, eu troquei, coloquei uma conta aqui onde eu não tenho ele, pra mostrar pra vocês que realmente tá gratuito. Então vem aqui, ó. Veja tudo, tá aí, ó. Gratuito, Ratchet & Clank. Então é só baixar, cara. João, não tenho PS4, PS5, como eu faço pra resgatar? Vamos supor que você está no PS3 ainda, não tem problema. Cara, pega a sua conta, vá pelo celular ou pelo PC e resgate. Deixe na sua conta, que quando você tiver o PS4, PS5, o jogo está lá na sua biblioteca. Então você pode fazer o resgate, até mesmo quem não tem o PS4 pra poder aproveitar agora. Mais pra frente, você aproveita, cara. João, eu já tenho a versão da Plus. O que acontece se eu resgatar? Ele substitui a sua versão da PlayStation Plus. Então eu vou mostrar exatamente isso pra vocês. Eu disse que eu tenho a versão da Plus. Tá aqui, ó. Adicionar na biblioteca, na minha conta, onde eu tenho ele na Plus. Ou seja, ele substitui o seu jogo da Plus. Porque vocês sabem que jogo da Plus, quando termina a assinatura, dá cadeado. Ele vai substituir e não aparece mais cadeado. Enfim, eu vou deixar o link direto na descrição pra você resgatar ou pelo app, ou pelo PC, ou pelo celular. Pois assim facilita a sua vida. Só essa dica aqui já vale a sua inscrição. Não vale não, meu irmão? Não! Caso você ainda não seja inscrito no canal, meu irmão, por favor, clique no botão inscreva-se e ativando o sininho das notificações. A gente tá sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Assim que tivermos notícias dos outros jogos gratuitos, eu trago aqui pra você. Um forte abraço e até a próxima. Vou ali tomar um café agora.